Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que faz para você fazer o zoom. Provavelmente você deve estar percebendo aqui na imagem já que já está aumentando aos pouquinhos e depois chega um determinado tempinho que ela corta e volta de novo. Isso serve para que as pessoas quando estão assistindo o teu vídeo, você faz aqueles vídeos que ficam muito somente parado, ele se torna cansativo. Então o vídeo tem que chamar a atenção da pessoa que está vendo. Então ela está vendo o teu vídeo, daqui a pouco ela está distraída, o vídeo pancortou e voltou, ela já volta a ficar ligada no teu vídeo. Então esse efeito de zoom é muito importante ter nos seus vídeos. E eu vou mostrar para você como faz utilizando o Filmora, que é o programa que a gente utiliza, que eu no caso faço aqui em minhas edições e tudo mais. E vou mostrar algumas coisinhas a mais também no finalzinho do vídeo. Então fica assistindo até o final, tá? E outra coisa, no final do vídeo, lá na descrição eu vou estar deixando o link de um curso, tá? Que nós desenvolvemos exatamente com o Filmora. É um curso de como criar e editar os seus vídeos para as redes sociais e para o YouTube também, tá? Então assim, um vídeo muito legal, é um curso também muito bom, vale a pena você clicar lá e conferir esse curso aí, tá? Se você, claro, tiver interesse em criar vídeos para as redes sociais. Quem sabe aí você comece agora já a trabalhar criando vídeos para as redes sociais aí, tá? E até mesmo para o seu canal do YouTube, se você tem canal, veja como editar aí de uma forma bem legal, tá? Vamos lá para o vídeo e vou mostrar para você então como que é para fazer esse efeito de zoom aí com o Filmora. Muito bem então pessoal, deixa eu mostrar para vocês então agora como fazer então para nós aplicar aqui o efeito de zoom. E eu vou explicar algumas coisinhas a mais aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Filmora, abrindo ele aqui. Vamos fazer tudo cru aqui desde o comecinho. Vamos importar aqui o nosso arquivo aqui que eu gravei, né? O vídeo que eu gravei apenas antes mesmo, né? Então coloquei aqui como vídeo de abertura. Tá aqui. E eu vou editar então este vídeo aqui. Este aqui que eu fiz agora, mesmo falando sobre, que é o vídeo que vai ao ar agora aqui, sobre o efeito aqui do zoom, tá? Então vamos clicar aqui, ó. Aqui a gente sempre mantém, tá? Definições do projeto. Você sempre tem que manter a definição do projeto, senão, porque se você clicar aqui, vai mudar. Vai mudar os quadros dele, vai mudar e não vai ficar legal. Então você sempre clica aqui, ó, para manter o projeto, tá? Manter tudo como foi gravado. A qualidade também que tu gravou para manter ela padrão. Tá aqui, tá o vídeo então, crua ele. Se eu der um play aqui, ó, tem um peito aqui, ó, que não fala, tô me preparando pra falar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no... Tá aí eu falando. E aí vamos começar a editar. Então vamos começar a editar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, vamos editar, né? Primeiro eu vou cortar este pedaço aqui, ó. Tá com a boca aberta aqui, porque vai começar a falar. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente pode excluir, tá? Em definitivo, ou excluir e juntar. Se a gente excluir e juntar, essa parte aqui, ela vai juntar aqui na borda, aqui no cantinho, tá? Então se você de repente quer criar alguma outra coisa aqui na frente, colocar como uma arte, eu geralmente coloco uma arte feita com o Photoshop ou com o Canva, eu coloco já aqui na frente e depois o vídeo. Então eu geralmente excluo aqui pra separar depois legal aí, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou, como o intuito do vídeo é mostrar pra fazer o zoom aqui, aqui, então eu vou excluir e juntar. Então exclui e juntou, beleza, olha aqui, já começa falando, né? Então eu vou dar um tempo aqui, ó, e vou vir até aqui assim, mais ou menos. E aqui assim, ó, que a gente vê que o gráfico cai, tem um espaço aqui, a gente vai cortar e aqui que nós vamos aplicar então o zoom. Vamos clicar em cima e vamos vir aqui, ó, nesta ferramenta aqui de cortar, tá? Você vai clicar aqui, vai vir aqui em aproximar e ampliar. Esse quadrado aqui, laranja, você vai pegar, vai clicar em cima dele e tem que ficar verde. Então se ele ficou verde, você vai clicar aqui nos cantos e vai arrastar no espaço que tu quer que ele aumente. Então eu vou aumentar aqui e vou dar um ok. Então você pode mudar aqui também tudo as resoluções do jeito que você quer fazer. Então aqui você pode também colocar que fique mais pro lado, esquerdo, lado direito, né, tudo mais. Mais centralizado, mais curto, encurta, mais no centro, mais focado no rosto, tá? Mas aqui nós vamos aplicar esse efeito primeiro aqui porque vai ter mais vídeos também sobre. Então nós vamos aplicar aqui esse, fazendo dessa forma aqui, vamos dar ok. E olha só, então vamos colocar no começo aqui, ó, deixa eu só aqui, eu baixar o volume aqui pra não ficar muito alto pra vocês. E olha só como vai ficar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como que faz pra você fazer o zoom. Provavelmente você deve estar percebendo aqui. Bom, você percebeu que ele aumentou aos poucos, aqui ele foi aumentando, né, olha só. Olha, vai aumentando, né, ele vai aumentando, 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 ó. Vocês estão vendo que ele tá aumentando, né, aumentando, olha. Vocês podem ver até pelo fundo lá atrás que tudo tá aumentando. E olha só, e aí quando chega aqui, ele dá uma quebra, olha aí. Provavelmente você deve estar percebendo aqui na imagem já, que já tá. Você pode fazer também de que forma? Bom, aqui, vamos aplicar aqui pra ele reduzir o espaço pra nós trabalhar melhor. Essa ferramenta aqui então pra aplicar, pra ajustar a linha do tempo. Então, olha, cliquei aqui, pronto, já ajustou aqui, consigo ver tudo. Então, vamos deixar esse espaçozinho aqui, por exemplo, pra nós fazer menor. Então, eu quero fazer menor, eu vou fazer a mesma coisa, clicar em recorte. Vou aplicar aqui, vou clicar aqui no verde. E vamos fazer aqui, ó, vamos testar esse aqui, ó. Vamos testar esse aqui, vai ficar o tamanho... Aqui, vamos dizer que a gente vai querer que deixar 16 por 20. Então, se eu der um ok aqui, pessoal, olha só, vamos ver como fica. Olha aí. Essa é uma dica extra, olha aí. Provavelmente você deve estar percebendo aqui na imagem já, que já tá aumentando aos pouquinhos. Beleza, ele aumenta, dá um zoom mais rápido dessa forma aqui, tá? Claro que nós podíamos mudar um pouco aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, olha só, se eu quiser, se eu levar essa seta aqui, ó. Aqui, se eu levar essa seta aqui pra cá, então ele vai jogar mais pro meu lado direito o zoom. Olha só, vamos ver. Provavelmente você deve estar percebendo aqui na imagem já, que já tá aumentando aos pouquinhos. Então, é dessa forma que você vai aplicar o zoom, tá? O zoom aqui, ó. Vamos deixar aqui mais curtinho. E vamos aplicar o zoom aqui novamente. Olha aqui. Agora, o mesmo esquema que a gente fez a primeira vez. Vamos deixar maior. Mas o espaço mais curto do zoom. Então, olha só aqui, ó. Já aqui já tá aumentando aos pouquinhos. E tá aumentando, né? E depois chega um determinado... Beleza. Então, dessa forma, pessoal, é que você vai fazer o zoom pra que você coloque, tá? Geralmente a gente coloca no espaço maior pra ele ir aumentando bem gradativamente aos poucos e depois dar aquela quebra pra chamar a atenção da pessoa que tá assistindo o seu vídeo. Beleza, pessoal? Então, essa seria a dica aqui. Ah, eu vou deixar uma dica de gorge aqui. Se você quiser aumentar a velocidade e o tempo do teu vídeo. Como que você vai fazer? Vamos dizer que você cortou aqui. Você vai vir, então, aqui, ó, pessoal. Você pode colocar lento, rápido ou normal o quadrado, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Por exemplo. Vou clicar aqui. E com o botão direito em cima, você vai vir aqui em velocidade e duração. Aqui é onde você vai sempre colocar. Se você quiser deixar teu vídeo mais rápido, você vai aumentar aqui colocando um, dois e ele vai ficar mais rápido. Esse vídeo, tá? Isso aqui é uma dica bônus, então, aqui pra vocês. Beleza? Lembrando que se vocês quiserem saber muito mais sobre edição, criação de vídeo e tudo mais aqui, eu vou deixar o link de um curso do Filmora ali na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido, tenha gostado também, tá? Se você gostou. E se você tiver interesse em fazer um concurso, treinar aí, né? E aprender a criar vídeos bem legais pras redes sociais e o YouTube. Então, na descrição, como eu comentei no início, tem um link pra você adquirir esse recurso. Barbada, valor bem bom. Tá? Ficou bem bom aí, bem legal pra vocês que estão assistindo agora. Tá? O curso aí pra você criar e editar vídeos pras redes sociais e YouTube. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui. Vamos ter mais vídeos aí, tá? Sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. E eu aguardo você, então, já aqui no canal, já como inscrito também, tá? Ah, esqueci de comentar. Se você ainda não é inscrito, já clica lá no botãozinho e se inscreve aí pra não perder nada. Beleza, pessoal? Até mais. Muito bem, você está aqui no card final. Eu separei mais dois vídeos sobre redes sociais, tecnologia. Então, se você gosta, continua assistindo esses vídeos, tá? E se você ainda não clicou no botão e se inscrever, não custa nada. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreva e participe aqui da minha comunidade. Seja um inscrito e não perca nenhuma das novidades. Beleza? Até mais, então. Até o próximo vídeo.